E aí, tudo bem? A gente começa com uma notícia para quem quer fazer ensino superior no IFMA. O período para se inscrever no SISU 2020 começa essa semana. O IFMA está ofertando mais de 2 mil vagas em 18 cidades. As inscrições vão de 21 a 26 de janeiro, no site sisu.mec.gov.br. Agora uma oportunidade de trabalho. O Campus Caxias abriu seletivos para a contratação temporária de professores formadores de curso à distância. São três vagas para graduados em pedagogia. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro no site caxias.ifma.edu.br. E olha que legal! A aluna Isabeli Lisboa e a ex-aluna Bruna Costa do Campus São Luís Monte Castelo foram indicadas ao Troféu Mirante Esporte 2020. Bruna é finalista na modalidade de atletismo. Isabeli foi indicada na categoria de atletas paralímpicos. A cerimônia de premiação vai ser no dia 23 de janeiro. Para outras notícias, acesse o nosso portal e as redes sociais. Até mais!